E a Citerol, na avenida Selim José de Sales, no bairro Canaã, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Cabo Sales, que trouxe dois conduzidos, um maior e o menor, e pesa contra eles a acusação do tráfico de drogas. Cabo Sales, boa tarde. Boa tarde, Jota. Tudo bom? Então, decorrente da operação policial, batida policial aí, patrulhamento pelo bairro Agas Claras, na avenida de Samambá, e aí, visualizamos a motocicleta com dois ocupantes, no momento que o garopo ficou inquieto, nervoso, e olhou várias vezes para trás, avistando a guarnição. Retornamos aí, fizemos manobra de retorno, aproximamos e realizamos a abordagem. Na pochete do menor aí, foi localizada uma porção grande aí de pasta base de cocaína, oito micropontos de LSD, faca ninja, celulares e uma quantia em dinheiro. E esse maior, ele é parente desse menor? Sim, ele alega que é tio do menor, e foi solicitado para fazer uma corrida até lá no revés do Belém e retornar. É a alegação dele aí. O menor confirmou aí que a droga é dele, e que pediu o tio para fazer esse percurso. Agora, vamos ver se ele vai convencer o delegado, né, de que realmente ele está fazendo um trabalho de mototaxista. Ele trabalha em algum ponto de mototaxi? Então, o que foi relatado para a gente aí é que ele é mototaxista. Contudo aí, foi igual você falou, vamos ver se o delegado cai na história dele aí. É, porque se ele não convencer o delegado, a pena dele vai ser terrível, porque além do tráfico, ainda tem a corrupção de menor, que é um agravante. Isso, isso, tem um agravante da corrupção de menores aí. Aí, os conduzidos foram tragos aí para a delegacia de plantão, aqui em Patinga, e vamos ver se vão ser atuados. E tem passagem pela polícia, ambos? É o menor, tem várias passagens já. Autor de furtos, vários furtos aí, e tráfico também, já foi conduzido duas vezes por tráfico, já é conhecido o nosso meio. E o maior? O maior não, o maior sem passagem. E os policiais que fazem parte da equipe comandada aí pelo Cabo Salles, que trabalharam nessa ocorrência? Cabo Salles, soldado Meira, soldado Lacerda, viatura de apoio aí, soldado Vinícius e soldado Soares. Ok, Cabo Salles, no oferecimento de locadoras de sinuca e patinga, Londrina, 370, no bairro Veneza 2. Fábrica de sorvete nevasca, glicínia 253, no bairro Bom Jardim. Sem tropeço seu nome e endereço, repórter J. Passos.